A segunda passagem de Faustão pela Band chega ao fim nas próximas semanas, em crise de audiência financeira e após pouco mais de 360 programas. Em reunião com a equipe no início da tarde de ontem, o diretor-geral da atração, Cris Gomes, anunciou que Faustão gravará seu programa somente até a próxima semana. A decisão de encerrar a parceria foi tomada em comum acordo entre o apresentador e a emissora. Faustão deixa a Band e ainda não tem nada acertado com nenhum outro canal de TV. Em junho, o programa deverá ser apresentado por seu filho João Guilherme Silva e por Anne Lorterman, ambos só co-apresentadores da atração. Em julho, deverão ser apresentadas reprises do Faustão na Band no segundo semestre. Conforme foi dito a equipe, um novo programa diário ocupará o mesmo horário na Band. A informação foi revelada em primeira mão pelo colunista Lucas Pazinho do Hall e confirmada pelo site Notícias da TV. Durante a reunião com a equipe do Faustão na Band, o diretor Cris Gomes explicou que a decisão se deve principalmente a fatores orçamentários. A audiência está muito baixa na faixa dos 2,5 pontos de Ibope na Grande São Paulo e não fatura o suficiente para dar lucro, ou seja, está no vermelho. Mesmo na Band, Faustão ainda é um dos maiores salários da televisão brasileira. Especula-se que o salário seja em torno de R$ 5 milhões mensais. A princípio, não haverá demissões de produtores, diretores e técnicos. Isso porque a mesma equipe de profissionais deverá tocar a nova atração no segundo semestre. A notícia do fim de contrato da Band com Faustão já era esperada por parte da equipe. O próprio apresentador não demonstrava segurança quando seu futuro na emissora, devido ao seu desempenho comercial insuficiente. Faustão acertou sua volta à Band em maio de 2021, após negociar com a Globo que o domingão do Faustão ficaria no ar somente até o final daquele ano. A Globo, contudo, não gostou de Faustão ter vazado que ele iria para a Band e resolveu antecipar sua saída. A Globo, contudo, não gostou de Faustão ter vazado que ele iria para a Band e resolveu antecipar sua saída.